Uma família de Goiânia segue fazendo buscas para encontrar um homem que está desaparecido há quase uma semana. Todos os detalhes você vai ver agora numa super reportagem da Patrícia Piazza, na tela. A família de Cleidson da Silva Gomes, de 47 anos, está desesperada. Já são cinco dias que ele saiu de casa no residencial de La Pena, em Goiânia, e não voltou. A gente fica todo mundo sem saber o que fazer, porque a GCM ajudou a gente de manhã, um agente também estava ajudando a gente, só que não temos notícias de nada. E nós já andou tudo, tudo quanto é lugar por perto aqui da nossa casa aqui, nós já andou, mas nós não achamos nada, nada. Imagens de câmeras de segurança de uma distribuidora de bebidas, também no residencial de La Pena, mostram Cleidson sem camisa, apenas com uma calça marrom e chinelos. O registro foi feito no mesmo dia do desaparecimento. Ele bateu de porta em porta na nossa rua lá, nós temos umas seis ruas só. Bateu de porta em porta achando que era a casa dele e também dizendo que estava procurando um mecânico. Assim, perdido. O caso é investigado pelo Grupo de Investigação de Desaparecidos da Polícia Civil. A família disse que Cleidson tinha problemas com o alcoolismo, mas nunca tinha fugido de casa. Só que ultimamente estava desempregado e um pouco triste, porque não conseguia encontrar um outro serviço. Ele andava triste porque não estava trabalhando. Ele saía e voltava de casa e não conseguia nenhum trabalho, nem nada, né? Porque ele trabalhou 27 anos numa empresa só, ele mexia com placas. Aí depois que saiu de lá não conseguiu nada. E ele andava meio triste por causa dessa situação também. Mas eu não percebi que estava tão triste o problema dele. Durante a entrevista ao Balanço Geral desta quinta-feira, a família recebeu a informação de que Cleidson tinha sido visto em Trindade. A gente está tendo uma movimentação agora, as pessoas correndo, olha só, olha lá. Estão chamando aqui, eu não sei se teve alguma informação nova. Aconteceu alguma coisa? A informação é que viu ele lá em Trindade, mas não tenho certeza. Nós fomos até a cidade, mas Cleidson não foi encontrado. Todo mundo veio aqui para Trindade, já andou por toda a região, conversou com várias pessoas, mostrou a foto. Mas infelizmente o Cleidson ainda não foi encontrado. Num posto de combustíveis aqui, um funcionário disse que viu uma pessoa bastante semelhante a ele, sem camisa, sem chinelos ali. Então a família continua essas buscas pela região. Inclusive a GCM chegou aqui agora há pouco, já deslocou também para poder ajudar nesse auxílio, nesse trabalho de buscas ao Cleidson. Estou aqui com a Ivani, que também veio correndo. Ivani, vocês conversaram com várias pessoas. Que tipo de informação vocês conseguiram ter até agora? A única informação que deu é que viram ele aqui ontem e viu hoje de manhã. Só que assim, eu queria que alguém visse ele, tentasse conversar com ele, segurar ele no lugar e avisar a gente. Porque toda vez que a gente chega no local que ele está, ele já saiu. A filha de Cleidson faz um apelo para quem tiver notícias do pai. Se alguém vê ele, ligar para a polícia, ou se alguém me conhecer, me mandar mensagem, me mandar mensagem para a minha família, que está todo mundo desesperado, sem saber o que fazer, preocupado se ele está passando frio, se ele está passando fome, se ele está caído e machucado. Então se alguém souber ver alguma coisa, nos avisar.